Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E a Maria viu e foi correndo atrás da pessoa, assim, moço, 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 sei lá, não dava? Era um homem. Era um homem. Oh, moço! Teu bilhetinho, teu bilhetinho. Eu falei assim, se fosse pra Pantera Negra, a gente não dava pra nós. Ah, não. Lá foi eu correndo. Passadinha básica no mercado, porque, vamos ser sinceros, quem que compra coisa de cima? A pipoca pequena é 10 contas. Uma bala deve ser 5, né? A gente gasta uma fração disso no mercado e, fechou, leva tudo lá pra dentro, querido. Tudo lá pra dentro. Adoro sanguíne. Amo, é sanguíne. Amo. 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 Abertura 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E assim concluímos Pantera Negra, vimos o filme todo, eu acho que o filme foi um pouquinho longo, deu duas horas e pouco né, 130 e poucos minutos, duas horas e pouquinho, mas foi muito bom, muito bom o filme, se você fosse dar uma nota, que nota você daria? Nota 9, muito bom, muito bom o filme, vale a pena assistir, vale a pena pagar o ingresso pra te ver no cinema, muito bom! Ô meu querido, se inscreve aí no canal, dá um likezinho, é nóis! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Entraguida Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL